Recentemente, uma obra que estava em execução, que trouxe grandes melhorias para milhares de pessoas, vamos dizer, teve uma pausa. Como foi que a comunidade enfrentou essa questão? Como foi lutar e fazer com que as obras voltassem a funcionar? Bom, a gente foi surpreendido pela construtora querendo parar a intervenção na comunidade por falta de pagamento do governo do estado. Aí a comunidade se organizou, fez diversas mobilizações, foi para cima da Condé e as obras estão retornando devagar, porque é um projeto importante e a gente entende que não deve parar.